Galera, eu vou falar de uma coisa hoje, que eu vou falar sobre as qualidades do canal, ok? Galera, compartilha todos os vídeos que eu já mandei aqui do meu canal, pra todo mundo que é inscrito, por favor, compartilha os vídeos pra seus amigos e tal, tipo, porque dá um trabalho fazer, dá muito trabalho fazer isso, ok galera? Esse já é o quarto vídeo que eu estou fazendo, eu tô falando sério, esse é o quarto vídeo que eu tô fazendo e eu vou lançar um atrás do outro, ok galera? Ou seja, e galera, um vídeo eu tenho que ficar, é sério, são acho que 20 a 1 hora, tipo 20 minutos a 1 hora de edição pra fazer, até exagero na edição daí, tipo, eu tenho que ficar 1 hora fazendo lá E eu tenho, tipo, muito negócio, cara, por favor, compartilha, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque, mano, dá um trabalho imenso pra fazer esses vídeos E são vídeos muito legais, com muito carinho, e você pode assistir até em 480p, cara, olha só, até 480p você pode assistir esse vídeo Você pode assistir esse vídeo com uma qualidade muito boa, ou seja, você não tem o que reclamar do meu canal, porque aqui a gente posta de tudo Deixe nos comentários qual é o tema que vocês querem que eu faça, que eu faço, ok galera? Só não desafio, desafio, mas o resto que for pode mandar, cara, que eu vou fazer Eu tô postando com muito carinho os vídeos e tal, por favor, deixa o like, deixa o like Vocês deixam o like no vídeo do Felipe Neto, nos caras aí, e não deixa vídeo no meu, cara O meu que também é bom, cara, é sério, eu juro, talvez em breve eu consiga ter, tipo, um canal muito melhor, muito melhor mesmo Mas por enquanto, galera, tá bom desse jeito, eu particularmente tô gostando, e eu gosto de fazer vídeos aqui pra vocês Se eu não gostasse, eu não estaria fazendo, ok? E eu nunca, eu nunca fui fazer um vídeo não querendo fazer vídeo, nunca, nunca, e nunca vou E nunca vou Então, galera, eu vou estar divulgando dois canais que é o The Game Theory Vai estar aqui na descrição o link pro canal deles E não o link, mas vai estar o nome do canal, ok? Daí você só vai lá e digita, ok? Porque meus vídeos de teoria de FNAF são uma tradução dos vídeos dele, ok? E vou estar divulgando o canal da minha prima, Maria Valentina Também vai estar aqui o nome do canal dela aqui na descrição E, galera, sério, se vocês querem mais teorias de FNAF Se vocês querem mais vídeos de games, sabe? Que nem eu postava antes de Roblox, Core Hero E de coisa, e de... E de... 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 É só vocês botarem aqui nos comentários Se vocês querem mais Se vocês querem mais esses... Do conteúdo de... Vendo os bonecos Que vai ser os próximos vídeos aqui do canal São vocês disso Dei vocês assistem Vão lá Comentam Nos vídeos de boneco Ou nesse vídeo aqui Comenta se você quer mais Ok, galera? E é isso, galera Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Compartilha esse vídeo pra todo mundo E... Por favor Tipo Deixa o like de paixão mesmo Porque eu tô gravando esse vídeo com muito carinho O cara tá com uma qualidade boa o vídeo E tá muito difícil Sabe? E... Não vai ser todo dia Não vai ser vídeo diário Pelo menos por enquanto Não vai ser vídeo diário Porque é muito difícil de postar o vídeo Eu não editei Esse é o quarto vídeo que eu tô postando hoje Eu só editei um e mandei Esses outros três aqui Eu vou postar amanhã, galera Ou seja, eu vou ficar quase a noite inteira Editando Fazendo Olha o trabalho que eu tenho Então, por favor Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber todas as notificações Compartilha esse vídeo E tchau! Tchau! Tchau!